Tô te falando com Paloma, Toti, Paloma, salve, salve! Tudo bem? Conta tudo, Paloma! Melhor agora que você tá aqui falando com a gente. Você ouviu a Débora Alfano imitando a inteligência artificial? Imitando não, sou eu. Eu passei mal de dar risada, eu tava chorando aqui no estúdio. Não é inacreditável. É muito bom. É muito bom, né? Uma palhinha, vai mais uma. Mais uma palhinha, vai. Vire à direita e depois vire à direita. Adoro. Vire à direita. Eu não consigo. E quando trava, né? É muito bom. É muito bom. E quando trava, aí ela fica repetindo. Vire à direita e depois vire à direita. Você tem que fazer, você tem que fazer, como é que chama aquele stand-up? Você tem que fazer um stand-up, inteligência artificial. É muito bom. Você que tá precisando de uma voz aí pro seu equipamento eletrônico, pro seu negócio, pode me contratar. Muito bom, Paloma. Alexa, resolve minha vida. Muito bom, essa frase é maravilhosa. Vamos lá, vai. Tudo a tudo. Temos um intervalo aí até a gente pensar, começar a pensar na seleção brasileira contra a Argentina no Maracanã em novembro. Diz os dizes. Exatamente. Por enquanto, a gente se delicia com o Brasileirão, né? Que agora tá pegando fogo, reta final. Tá pegando fogo pro Botafogo, que é campeão deste ano, né? Tá com uma mão no título. Venceu mais uma ontem, dois a um no América. Vitória importantíssima, né? Contra o Lanterna da competição. Não deixou escapar aí esses pontinhos. Então, são 58 pontos do Botafogo. Faltam 17 pontos, o Eneg, pra aqueles 75 que são considerados os ideais pra ser campeão. Então, o Botafogo aí tá bem perto desse feito, né? Faz muito tempo que não vence um campeonato e tá bem pertinho aí da conquista do título. Bom, a 27ª rodada termina hoje. E aí, disputa boa mesmo, tá na parte de baixo da tabela. Quem vai cair, hein? Pois é, o Fantasma tá com tudo rondando. Bom, dois já estão, assim, definidos, ou praticamente definidos. Curitiba e o Lanterninha América Mineiro. E aí, restariam duas vagas, né? Hoje, Santos e Goiás estariam rebaixados, pra quem nos assiste tá conferindo aí a parte de baixo da tabela. Mas ainda faltam 11 rodadas. O Fantasma do rebaixamento ainda assusta. Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, que estão com 31 pontos. O Santos, que é o primeiro ali dos E4, tem 30. Agora é o seguinte, Oineg, tô te falando. Se o São Paulo não se cuidar... Vira essa boca pra lá. Pois é. Ontem, é séria a situação. Ontem perdeu por 2x0 pro Goiás, que luta pra não cair. O Goiás jogou super bem. Mas os rivais da parte de baixo também venceram. Então, não ajudou muito ali o Goiás, apesar da boa vitória contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. O Vasco também venceu 1x0 no Fortaleza e o Bahia também ficou com a vitória no jogo dele. E aí, o São Paulo vive um jejum impressionante, desesperador nesse Brasileirão. Não vence fora de casa em 13 jogos disputados como visitante no Campeonato Brasileiro. É um absurdo. É um desempenho muito ruim como visitante. E o Pontos Corridos é isso, né? Você tem que aproveitar o fator casa, né? Que é importante, mas também fazer os seus pontinhos fora. Então, o São Paulo aí precisa chutar essa zica como visitante pra bem longe. O fantasma do rebaixamento ainda não ameaça totalmente o São Paulo, mas tá querendo rondar ali os lados do tricolor. Então, alerta ligado. Bom, hoje, Corinthians encara o Fluminense. E aí, teoricamente, o Timão tem que aproveitar desse fato do Diniz ter ficado longe aí 10 dias do Fluminense. E olha que logística pro Diniz, né? Porque é impressionante. Ele precisa focar no Brasileirão, na final da Libertadores. E aí, já pensar na lista da convocação, a última do ano, a lista pros Jogos contra a Colômbia e a Argentina. Olha que fôlego do Diniz pra isso, viu? É isso aí, Paloma Totti. Tô te falando e, no caso da Débora, tô te ouvindo, né? Obrigada, Paloma Totti. Voltamos a falar amanhã. Bom demais. Beijo, beijo. Tchau.